Joe Allison da Silva, de 26 anos, estava desaparecido desde domingo, dia 2 de junho. Ele estaria em um bar do município quando se envolveu em uma discussão e desde então nunca mais foi visto. John Allison teria se envolvido em uma briga com outro homem, após ser avistado com sua ex-companheira no estabelecimento localizado na região do bairro Vila Morena. O ex-convivente da mulher chegou e empurrou John Allison, que saiu correndo em sentido a BR-364, deixando sua motocicleta para trás. A polícia foi até a casa da mulher e o ex-companheiro também estava na residência. O ex-convivente da mulher confessou que empurrou John Allison e que após o ocorrido ele permaneceu no bar o tempo todo com a mulher. Quase três dias após o sumiço, John Allison da Silva foi localizado em uma região de mata, todo machucado. Ele relatou aos policiais que passou esses dias correndo. A polícia civil deverá ouvi-lo agora.